Hoje eu tô aqui na nossa segunda loja pra fazer a decoração de Natal. Gente, a loja fica aqui na Barão de Itapura, em Campinas. E aí aqui do lado tem estacionamento com convênio e agora são acho que 8h40, alguma coisa assim. Por isso que a loja ainda tá fechada, mas aí eu vou fazer uma... dar uma mostradinha dela pra vocês. E eu tenho certeza que vocês vão amar, porque essa loja é maravilhosa. Essa é aqui a nossa segunda loja em Campinas. Mas eu tenho certeza que você lembra desse telefone gigante no tour da loja 2 que tem aqui no nosso canal. Esses produtos são todos os produtos foco dessa semana que a gente separou. E as meninas fizeram vitrines lindas pra colocar nas duas lojas. Essa loja, gente, é muito grande e ela tem muita coisa. E nós estamos aproveitando essa semana pra dar início à nossa Black Friday. Então, se você tá assistindo esse vídeo agora, vai lá no nosso Instagram e entra no nosso grupo pra você ganhar R$10,00 de desconto no seu frete. Além de todos os produtos que estão com até 50% de desconto. Tem produto, gente, a preço de custo. Então vai lá aproveitar. Essa parte inteirinha aqui é só de coisinhas de Natal pra você comprar pra sua casa. E são coisas muito lindas que trouxemos. Além de decorações pequenininhas, também tem caixas, tem embalagens. E também temos sugestões de produtos pra você presentear nesse Natal maravilhoso. Essa mini arvorezinha você consegue colocar a sua foto ou algum bilhete especial. Algo de Natal pra decorar a sua casa mesmo. Ou a mesa da sala de jantar. Alguma coisa assim. Eu achei muito fofo. Tem modelo de boneco de neve e outras coisas também. Já aproveita e comenta aqui nesse vídeo se você também tá ansiosa pelo Natal desse ano, gente. Eu tô apaixonada nessas decorações de Natal. Temos velas, temos muitas coisas fofas e os nossos clientes também estão amando. A decoração de Natal por agora vai ser um pouquinho minimalista porque ainda tem a copa, gente. Isso mesmo, esse mês ainda tem a copa. Então nós estamos colocando mais coisa de dar copa pra frente. Só que pra não esquecer da árvore de Natal e dar tempo bastante pros clientes verem. A gente comprou essas arvorezinhas pequenininhas. E aí eu vou espalhar aqui pela loja mesmo. Por mais que a loja seja bem grande e quase não dê pra ver. Eu preferi colocar elas bem na frente que aí fica num lugar destacado. Eu adorei porque elas são pequenas e são muito fofas. Então, tipo, vai ficar muito fácil pra gente colocar ela. Essa primeira eu decidi colocar nessa mesa de planners que fica bem na frente da porta de entrada. Então não tem como o cliente não perceber e eu achei que ficaram lindas. Essa segunda já preferi colocar aqui no meio dos materiais de escrita da New Pen, da Paper Mate, onde passa bastante gente. E ela fica discreta também. Lembrando que todas as árvores que foram espalhadas pela loja também podem ser compradas. Então a gente já deixou ali aberto. Se o cliente quiser pegar e olhar, essa aqui eu coloquei no cantinho do café. Eu achei fofinho porque aí o cliente vai tomar um café, ele dá uma olhadinha na árvore. E aí ele pode até querer levar também, que elas também estão à venda. Quem lembra desse celular gigante, gente? Esse aqui é um ícone que todo mundo tira foto aqui na loja. Nessa parte da gravação eu tava indo pra loja 1 pra fazer essa parte também lá. E olha só como é linda a nossa primeira loja. Eu cheguei e justamente o moço que faz a troca dos cartões pra cartão de Natal estava lá. E eu vou até mostrar pra vocês aqui, é uma parte só de cartões de Natal que são lindos. Todos os materiais foco e olha só, as árvorezinhas também estavam espalhadas na loja 1. As meninas já tinham espalhado antes de eu chegar, mas olha só que coisa linda esses enfeitezinhos, gente. Essas mini arvorezinhas também vão entrar pro site, gente. Essas pequenininhas aqui, que você consegue usar como prendedorzinho pra colocar foto, também vão entrar no site. Elas estão R$ 9,90. Outra coisa que tem uma procura enorme também nas lojas físicas são as embalagens pra você dar presente de Natal. Outro lugar escolhido foi no meio dos cadernos inteligentes pra colocar essa arvorezinha, gente. Olha só que loja linda! Tem caixinha fechada também pro cliente levar e abrir em casa. E eu amei esses cartõezinhos de presente, que eles têm uma alcinha dourada, gente. Olha que coisa linda pra você colocar no presente que você vai dar. São bem revestidos e são de uma qualidade muito boa, assim. Tem sacola temática de Natal e outros pacotes também. Tem até sacola pra garrafa, gente. Isso aqui você não encontra em nenhum outro lugar. Agora vamos pra parte dos cartões temáticos de Natal. Além do cartão de Natal, tem cartão de aniversário e tudo, mas esse de Natal eu acho muito bonitinho. Porque ele vem, além do cartão, acaba por fora. Ele vem com uma frase de um lado e outro cartão por dentro. Agora que você ganha em nossas lojas, se inscreve no canal e deixa o like. Eu acho muito fofo.